Oi, eu sou a Pamela e se você tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá procurando informações sobre o Redofine Caps. Quer saber se funciona, se dá mesmo pra emagrecer com ele, se vale a pena adquirir o Redofine Caps? Então eu resolvi gravar esse vídeo e trazer pra você algumas informações e alertas que realmente são importantes sobre ele antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final pra você não perder nenhum detalhe. E o meu primeiro alerta já vem agora pra você antes de qualquer informação e é pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir o Redofine Caps porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu deixei aqui embaixo pra você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. O Redofine Caps é um dos principais emagrecedores e um dos mais completos no mercado hoje porque ele contribui não só pra regulação do seu intestino, mas também pra desintoxicação do organismo, aceleração do metabolismo e controle do apetite. Isso acontece porque os cientistas que desenvolveram essa fórmula passaram vários anos procurando uma combinação de nutrientes que realmente conseguissem trazer resultado pra quem usa de uma forma totalmente natural, saudável e duradoura. E os três principais ingredientes dessa fórmula são o psyllium, a espirulina e a quitosana que juntos são verdadeiras bombas emagrecedoras. O psyllium é uma fibra extremamente solúvel que quando entra em contato com água aumenta muito de tamanho e assim ela consegue aumentar sua sensação de saciedade e reduzir bastante o apetite. Já a espirulina é uma cianobactéria muito usada na alimentação humana há milênios porque ela é extremamente nutritiva, já chegou até a ser considerada pela ONU como o alimento do futuro porque ela é rica em proteínas, aminoácidos, antioxidantes, anti-inflamatórios e oferece benefícios pro organismo como um todo, principalmente na manutenção do sistema imunológico e também no controle dos sintomas da ansiedade. E a quitosana é um suplemento totalmente natural, riquíssimo em fibras porque ele é feito a partir de cascas de crustáceos e essas fibras conseguem formar uma espécie de gel no seu estômago que absorve a maior parte das gorduras e açúcares e elimina eles diretamente pelas fezes. Mas caso você tenha qualquer dúvida se o Redofinicaps realmente funciona se ele é seguro pra saúde, não se preocupa porque ele passou por todos os testes da Anvisa de pureza e de qualidade e foi totalmente aprovado pro consumo. Além disso, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo tratamento com essa forma tanto homens quanto mulheres e no geral ele é liberado pra todo mundo mas se você é gestante ou lactante é recomendado que você sempre consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. Eu só vou te alertar pra que você tenha muito cuidado com pessoas que oferecem um produto milagroso de emagrecimento que vai te fazer perder 30 quilos em uma semana porque isso não existe, não é assim que as coisas funcionam. O Redofinicaps é uma excelente opção pra você que quer cuidar da sua saúde e perder peso de uma forma saudável, natural e duradoura. Só que ele é um tratamento. Então é muito importante que você siga todas as recomendações de uso do fabricante beba mais água, diminua a quantidade de fast food que você come porque assim o seu organismo consegue se desintoxicar e desinflamar com muito mais eficiência e potencializar bastante os seus resultados. Eu quis gravar esse vídeo e trazer pra você algumas informações e também alguns alertas que realmente são importantes sobre o Redofinicaps e pra pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir o acesso a esse suplemento porque ele só é vendido através do site oficial que eu tô deixando aqui embaixo pra você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que você consiga alcançar os seus objetivos e renovar sua autoestima com a ajuda do Redofinicaps.